O empreiteiro Marcelo Odebrecht afirmou hoje ao juiz Sérgio Moro que pagou propina ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. No depoimento de uma hora e meia, Marcelo Odebrecht disse que em 2014, Aldemir Bendini pediu 17 milhões de reais para liberar um financiamento do Banco do Brasil. Na época, Bendini era presidente do banco. O empreiteiro disse que não pagou a propina porque achava que Bendini não teria como interferir no contrato. Mas mudou de ideia em 2015, quando Bendini assumiu o comando da Petrobras. A coisa muda um pouco de figura, entendeu? Porque ele tinha uma posição que, de fato, poderia atrapalhar a gente. Marcelo Odebrecht disse que foram pagos 3 milhões de reais a Bendini em três parcelas. A autorização dos repasses teria sido dada por ele ao executivo do grupo Fernando Reis. Eu autorizei Fernando a ir pagando, vá pagando e nós vamos avaliando. Eu não me lembro de ter dito 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões. Pela primeira vez, Marcelo Odebrecht admitiu que se encontrou três vezes com Aldemir Bendini em Brasília sem que ninguém soubesse. O empreiteiro disse que nunca tratou diretamente sobre propina, mas que era clara a intenção do ex-presidente da Petrobras de exigir dinheiro em troca de vantagens em contratos da estatal. Veja bem, se eu tenho uma reunião com ele, no lugar escondido, que um entra para um lado, o outro entra para o outro, a secretária não se comunica. Gente, está óbvio. A ilicitude por trás está óbvia. Aldemir Bendini foi nomeado para a presidência da Petrobras por Dilma Rousseff, justamente com a missão de acabar com a corrupção na companhia. Ele está preso há quatro meses. A defesa de Aldemir Bendini disse que o depoimento de Marcelo Odebrecht não passa de uma ilação.